Depois de comprar um automóvel velho e reconstruí-lo, um jovem nerd é possuído por ele. Agora o seu carro decidirá atrás de todos aqueles que o maltrataram, se revelando um veículo monstruoso. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat e hoje nós recapitularemos a história do filme Christine, o carro de 1983. Então preparem-se e é hora, Dream Cap! Em uma fábrica de automóveis nos anos 50, uma linhagem de carros modelos Plymouth Fury está sendo finalizada. No entanto, um deles é especial, um modelo vermelho que está sendo inspecionado por um dos operários. Para o seu azar, enquanto checava o motor, a porta do capô se fecha sozinho e esmaga sua mão. Enquanto ele vai cuidar do ferimento, outro funcionário inspeciona o carro por dentro e deixa cair no banco as cinzas do seu charuto. Horas se passam e o expediente na fábrica chega ao fim. Todos estão indo embora, porém o supervisor nota que o carro vermelho está com a luz ligada e vai checar. Mas o que encontra é o corpo do funcionário com o charuto. Décadas depois, em 1978, um estudante chamado Dennis chega com seu carro na casa de Arne, um jovem nerd atrapalhado. Apesar das personalidades diferentes, os dois são grandes amigos e seguem o caminho para o primeiro dia de aula no colégio. Lá eles recolhem os materiais em seus armários até que surge a nova aluna Lee, que atrai a atenção de todos com sua beleza. Mais tarde, Dennis aguarda Arne para o almoço, porém descobre que o amigo está sendo importunado por Buddy, o valentão da turma. Ao saber disso, ele corre até a oficina da escola, bem na hora em que Buddy pegou o almoço de Arne e o ameaça com uma faca. Dennis tenta intervir, porém o valentão joga o almoço no chão e faz Arne escorregar em cima dele. A queda leva Arne a perder os óculos e, não satisfeito com isso, Buddy os esmaga com seu pé. O valentão ri de toda a situação, mas Dennis aproveita que ele está distraído e o desarma com um golpe, seguido de um soco bem no meio da cara. No mesmo instante, o resto da gangue ataca Dennis, só que um dos professores chega na oficina e manda todos pararem. Ele logo desconfia de Buddy e Arne confirma que ele os ameaçou com uma faca, no entanto, Buddy nega tudo. O professor obriga o valentão a esvaziar os bolsos e, então, ele mostra o canivete que estava escondendo. Por causa disso, ele e seus capangas são enviados para a secretaria. Buddy acaba sendo expulso da escola, enquanto seus amigos são mandados para a detenção. No fim do dia, Dennis e Arne conversam sobre o que aconteceu, até que, no caminho, o jovem nerd vê um carro em frente a uma casa e manda Dennis parar. Eles vão até lá e encontram um carro modelo Plymouth Fury vermelho, o mesmo do incidente na fábrica, mas que está completamente velho e mal cuidado. Arne não se importa com isso e fica obcecado pelo automóvel, até que o seu dono, o velho George Labbeia, aparece. Ele diz que o carro se chama Christine e que era do seu irmão, falecido algumas semanas atrás. Por causa disso, o velho quer se livrar do carro o quanto antes e o oferta por 250 dólares. Dennis aconselha o seu amigo a não comprar um carro tão arruinado, porém Arne fecha o negócio sem hesitar. Quando chega a noite, o garoto volta para casa e avisa os seus pais sobre a compra que fez. Mas sua mãe, rígida, é totalmente contra a ideia e manda ele se livrar do carro. O garoto recusa, pois já faz o suficiente para agradar os seus pais e comprou o carro com as próprias economias. Mesmo assim, sua mãe continua inflexível em sua decisão, o que leva o garoto a sair de casa e levar o carro até uma oficina junto com Dennis. Lá, eles são recebidos pelo dono da mecânica, um velho rabugento chamado Will, que trata os dois jovens com grosseria. Apesar disso, ele deixa os garotos guardarem o carro pela noite, mas logo os manda voltarem para casa. No caminho de volta, Dennis pergunta por que Arne comprou um carro tão acabado quanto Christine. O garoto responde que enfim encontrou algo tão feio quanto ele mesmo, mas que pode se tornar algo melhor se ele se empenhar nisso. Semanas se passam e Arne trabalha dia e noite para consertar o carro. O dono da oficina continua sendo rude, porém ele decide contratar o garoto para ajudá-lo na oficina. E em troca, Arne poderá pegar todo o ferro velho que precisar para o seu carro. O garoto aceita a oferta e segue trabalhando no carro, sem perceber que de uma maneira misteriosa, ele começa a se apegar cada vez mais a Christine. No outro dia, Dennis e outros dois amigos conversam sobre a aluna nova, e ele é desafiado a ir conversar com ela na biblioteca. O jovem aceita o desafio, porém ao sentar na mesa de Lee e chamá-la para sair, a garota diz que já tem um encontro marcado. Dennis sai da mesa envergonhado pela rejeição, e ao fim do dia, vai até a casa de Arne para conversar, pois eles não têm se encontrado com a mesma frequência. Porém, ao chegar lá, Arne está diferente, sem os óculos, com roupas mais estilosas e um temperamento rebelde. Ele nem mesmo quer conversar com um amigo, e logo se despede, para ir fazer um serviço extra ao dono da oficina. Sua mãe tenta impedi-lo, mas o garoto apenas a ignora e segue o seu caminho. Ela então conversa com Dennis e diz estar preocupada com o filho e o seu carro novo, pois descobriu que o antigo dono tirou a própria vida dentro do carro, inalando o monóxido de carbono. Ao saber disso, Dennis vai até a casa do velho George e revela saber sobre o que aconteceu com seu irmão. O sujeito diz que quando ele comprou Christine, o seu irmão ficou obcecado pelo carro, mesmo depois de sua filha e esposa terem perdido a vida dentro dele. Para piorar, depois que seu irmão morreu, o carro apareceu misteriosamente na casa de George, semanas depois. Isso deixa Dennis ainda mais preocupado, e no fim do dia, ele decidir até a oficina para ver o carro. Ao chegar lá, ele tenta entrar no veículo, mas assim que ele puxa a maçaneta, o rádio começa a tocar, e Dennis foge antes que alguém o veja. Na manhã seguinte, o garoto vai até o estádio da escola para disputar uma partida de futebol americano. Dennis se prepara para uma jogada importante, mas ao longe, ele vê Arnie chegando com Christine, totalmente restaurada, o que atrai a atenção de Bud e seus amigos. Além disso, de dentro do carro surge Lee, e ela e Arnie se beijam na frente de todos. Dennis fica confuso e incomodado ao ver isso, e perde a concentração no jogo. Infelizmente, um dos jogadores rivais se aproveita disso, e toma a bola dele com um golpe tão forte, que o deixa inconsciente e gravemente ferido. Dias se passam após esse incidente, e Dennis acorda no hospital, com a perna engessada e o pescoço fraturado. Ao seu lado está Arnie, que veio ver como seu amigo está, e os dois retomam a velha amizade. Dennis revela que por causa do que aconteceu na partida, ele nunca mais poderá jogar futebol, e que por pouco, não ficou paraplégico. Além disso, ele pergunta como Arnie conseguiu consertar Christine em tão pouco tempo, mas o amigo apenas diz que se esforçou muito pra isso. A conversa, no entanto, logo muda de tom, e Arnie diz que obrigou os pais a registrarem o carro em seu nome, do contrário, ele abandonaria a escola. Dennis nota que o amigo mudou muito a sua personalidade, e algo de ruim parece estar acontecendo dentro dele. Mesmo assim, Arnie apenas se despede de Dennis, e quando chega a noite, ele vai com Lee em seu carro até um cinema drive-in. Os dois estão tendo um momento romântico, mas quando tudo começa a se intensificar, Lee recua e sai do carro. Arnie vai atrás dela, e a garota diz que não quer passar esses momentos dentro do carro. Além disso, os dois começam a discutir pelo fato do garoto ter uma obsessão em Christine, e dar mais atenção a ela do que a própria namorada. Ele acha essa conversa absurda, e convence Lee a entrar no carro por causa da chuva. A garota aceita, no entanto, assim que os dois entram, o parabrisas começa a dar defeito, e Arnie sai pra tentar consertá-lo. Nesse mesmo instante, Lee pega um lanche pra comer, e o carro ativa sozinho o rádio. Não fosse isso estranho o bastante, uma forte luz é emitida pelo painel, e a garota começa a se sentir mal, como se estivesse engasgada. Ela começa a ficar sem ar, e Arnie imediatamente corre pra ajudá-la, porém o carro novamente age sozinho, e tranca as portas por dentro. O jovem se desespera e tenta abrir a porta de qualquer jeito, mas nada adianta. Por sorte, Lee, mesmo já sem ar, consegue puxar a tranca da porta, e um motorista que estava ao lado consegue abri-la. Ao ver isso, Arnie se enfurece e parte pra cima do sujeito. Porém, o homem apenas quer ajudar a expulsar a comida presa na garganta da garota, e consegue. Após essa situação bizarra, Arnie leva Lee de volta pra casa. No entanto, a garota sai depressa do carro, e não quer conversar. Mesmo assim, ele tenta pedir desculpas, mas Lee diz que de alguma forma foi o carro quem fez isso com ela. Não apenas isso, ela sente que Christine parece ter ciúmes de Arnie, pois algo estranho sempre acontece quando os dois estão juntos. Novamente, o garoto acha que tudo isso é paranoia de sua namorada, e promete que eles irão conversar melhor no dia seguinte. Arnie então volta para o carro, só que não consegue dar a partida. De maneira instintiva, o garoto tenta conversar com Christine, e diz que o ocorrido com Lee não vai mudar nada, e que ela continuará sendo seu carro. Depois disso, ele tenta dar a partida novamente, e dessa vez o carro volta a funcionar. Os dois então voltam pra oficina, e Arnie deixa Christine lá. Mas sem que ele perceba, Bud e seus capangas entram escondidos no local. Depois que o garoto vai embora, os bandidos vão até Christine, e armados com marretas, eles começam a destruir o carro inteiro. Não satisfeitos em acabar com a lataria, um dos capangas começa a rasgar os bancos e destrói o rádio. No dia seguinte, Arnie e Lee se reconciliam, e vão juntos até a oficina para o garoto pegar a sua carteira no carro. Porém, ao entrarem lá, Arnie fica em choque ao ver Christine completamente destruída. Lee pergunta quem fez aquilo, e tenta apoiar o seu namorado, porém Arnie não consegue controlar a sua fúria, e a força a ir embora dali. Mais tarde, durante o jantar, o garoto fala aos seus pais sobre o ocorrido, e eles tentam confortá-lo, dizendo que vão ajudar a comprar um carro novo. Porém, isso só deixa Arnie ainda mais revoltado, pois ele sabe que seus pais, assim como Lee, nunca gostaram de Christine. Além disso, ele os culpa pelo que aconteceu, pois se tivessem deixado que ele estacionasse o seu carro na garagem da casa, nada disso teria acontecido. Depois de dizer muitas grosserias aos pais, Arnie sai da mesa e vai ao seu quarto. No entanto, seu pai vai até ele e o manda pedir desculpas à sua mãe. O garoto continua com um comportamento rebelde, o que obriga seu pai a agir fisicamente, só que Arnie revida o ataque e quase tira a vida do próprio pai. Horas se passam e o garoto continua obcecado por Christine. Ele retorna até a oficina e decide consertá-la, peça por peça, até que ela fique exatamente como era antes. Entretanto, ele se surpreende ao ver que o carro, de uma maneira sobrenatural, conserta o seu motor sozinho. Intrigado, Arnie pede que Christine mostre o que mais ela sabe fazer. E então, o carro começa a se restaurar completamente, sem nenhum esforço. Mais tarde, em meio à estrada, um dos capangas de Bud, chamado Mucci, pega uma carona com um caminhão e para em frente a uma rodovia. O garoto segue seu caminho até que escuta ao longe o barulho do motor de um carro. Ao chegar mais perto, ele encontra Christine, que vai até a estrada e para em frente ao sujeito. Assustado, ele desconfia que Arnie está lá dentro e tenta se justificar pelo que fez. Mas o carro acende os faróis e parte em alta velocidade na direção dele. Mucci corre o mais rápido que pode e consegue saltar de um batente, pouco antes do carro atropelá-lo. Ele acha que despistou o veículo, porém Christine aparece logo em seguida e segue na perseguição. O garoto continua a fugir e salta de um portão que leva a um velho depósito. Depois disso, ele corre por um caminho estreito. No entanto, bem atrás dele aparece Christine, que o persegue sem pressa, quase como se estivesse se divertindo com tudo aquilo. Por fim, o garoto se vê encurralado em um beco sem saída, com o carro bem à sua frente, apenas esperando. Sem ter pra onde ir, ele puxa o seu canivete e ameaça quem está dirigindo. Mas Christine começa a avançar e mesmo com o beco sendo estreito demais, ela força a passagem e esmaga o garoto. Na manhã seguinte, Arnie vai até o quarto de Dennis e lhe diz o que aconteceu com Mucci. Dennis acha isso suspeito e considera mais estranho ainda o fato de Christine estar restaurada, depois de ter sido feita em pedaços. No entanto, Arnie apenas desconversa o assunto e vai embora. Na saída, o garoto é abordado pelo detetive Jenkins, que diz investigar sobre quem destruiu seu carro. Assim como a morte de Mucci, encontrado com seu corpo dividido ao meio. Arnie diz não saber sobre a morte do garoto, embora demonstre satisfação com a notícia. O detetive começa a desconfiar do garoto e revela ter ouvido o testemunho de sua namorada Lee, relatando o que aconteceu com o carro e como estranhamente ele foi restaurado. Essa é a gota d'água para o garoto, que perde a paciência e vai embora, sem relatar mais nada. Mais tarde, ele liga pra Lee e tenta convencê-la a se encontrar com ele. Porém, a garota se recusa, o que só deixa Arnie ainda mais revoltado. Enquanto isso, em uma loja de conveniência, Bud e seu amigo Dom compram algumas bebidas e saem de carro pela estrada. No meio do caminho, um automóvel com os faróis acesos começa a persegui-los. Bud para o carro para ver quem é. No entanto, os faróis atrapalham sua visão. Ele tenta despistar o carro dando ré, só que o veículo faz o mesmo, revelando o ser Christine. Irritado, Bud acelera o carro pela estrada, até parar na oficina de um posto, onde seu amigo Rich trabalha. Em seguida, ele sai do veículo, puxa um pedaço de ferro e se prepara para enfrentar quem quer que o esteja seguindo. De repente, Christine aparece em alta velocidade e, sem hesitar, ela bate de frente com o carro de Bud, amassando completamente a lateral do veículo. O valentão desconfia que Arnie está lá dentro e o desafia a enfrentá-lo. Porém, Christine novamente acelera em direção ao carro de Bud, mas dessa vez, ela o empurra para dentro da oficina. Nesse momento, quem estava lá dentro era Don, que é empurrado junto com o carro e esmagado contra a parede. Não fosse o bastante, o carro destruído começa a vazar gasolina e o combustível alcança os pés de Richie. Por fim, o carro de Bud começa a pegar fogo, que em contato com a gasolina, explode a oficina inteira, levando junto Richie. Ao ver essa tragédia, Bud foge para se salvar, porém Christine sai da oficina, coberta em chamas, e parte para eliminar a sua última vítima. Em meio a estrada escura e deserta, o carro flamejante observa Bud correr o máximo que pode. Por fim, o carro monstro passa por cima de sua vítima, deixando apenas o corpo caído na estrada, coberto pelo fogo. Algum tempo depois, o velho Will escuta um carro se aproximar, e ao abrir as portas da sua oficina, encontra Christine coberta por fumaça. O velho acha isso estranho, pois Arne tinha ido com seu carro fazer um serviço que ele pediu. Então ele se arma com uma escopeta e vai atrás de Christine para descobrir quem está dirigindo. O velho se aproxima e tenta abrir a porta, mas toda a lataria está extremamente quente. Ele usa um pano velho para abrir, porém não há ninguém lá dentro. Isso deixa tudo mais estranho, mas mesmo assim, o demente resolve entrar no carro para investigar. Christine se aproveita desse erro para não deixar testemunhas. E além de trancar o velho dentro do carro, ela o esmaga, empurrando o banco contra o painel. No outro dia, Arne volta para a oficina e encontra várias viaturas policiais lá dentro. Ao entrar, ele se depara com o detetive Jenkins, que avisa ter encontrado seu chefe dentro do carro sem vida. O mais estranho de tudo é que a situação parece indicar que ele tirou a própria vida, pois sua arma estava junto com ele no carro. Diante disso, Arne diz não saber o que pode ter acontecido, mas desconfia que isso foi obra de Christine, que novamente aparece completamente restaurada. Enquanto isso, Dennis volta para casa e recebe uma ligação de Lee, que pede para falar com ele. Ela vai até lá e diz estar desconfiada que de alguma forma o carro está controlando Arne, para ele agir de maneira estranha e violenta. Dennis não acredita que o seu amigo seja capaz de fazer algo ruim, porém se o carro estiver controlando sua mente, é preciso destruí-lo. Depois da conversa, Lee vai embora, mas segundos depois, Arne aparece junto a Christine. Ele chama Dennis para os dois darem uma volta, porém Arne, novamente, está com um comportamento muito estranho. No caminho, ele começa a beber mais do que deveria, ultrapassa os limites de velocidade e até mesmo solta as mãos do volante e deixa o carro conduzir sozinho. Toda essa atitude faz Dennis ficar preocupado, e ele repete as palavras de Lee, de que Arne está sob o controle do seu carro. Porém, em vez de escutar o amigo, o garoto apenas lhe diz em tom de ameaça que nada e nem ninguém ficará no caminho dele e de Christine. Para provar isso, Arne acelera o carro na velocidade máxima e desvia em direção a outra via, quase colidindo com um carro que vinha na direção oposta. Vendo que seu amigo está à beira da loucura, no dia seguinte, Dennis deixa um aviso na lataria de Christine, chamando Arne para encontrá-lo na oficina à noite. Quando chega o momento do encontro, Dennis e Lee o esperam na oficina, mas não encontram Arne lá. Então, os dois entram em uma escavadeira perto dali e a levam para dentro da oficina. Os dois combinam de Lee ficar no escritório e fechar o portão quando Arne chegar. E assim que ele sair, Dennis destruirá Christine com a escavadeira. Eles seguem com um plano e a garota vai até o escritório, mas o que nenhum dos dois sabia é que Christine estava escondida na oficina, em meio a vários entulhos. Então, o carro demente liga os seus faróis e parte para atropelar a garota, que em um ato de reflexo, se agarra a um pneu pendurado e desvia bem a tempo. Porém, Christine não desiste e parte para atacá-la outra vez, só que Dennis coloca a garra da escavadeira na frente dela e a protege do impacto. Depois disso, Christine recua e vai até o lado mais distante da oficina, enquanto Dennis guia o trator para o lado oposto. Os dois veículos se posicionam um contra o outro e é revelado que Christine não está guiando sozinha, mas sim com a ajuda de Arne, completamente dominado por sua influência. De repente, o carro ativa seus faróis e, em questão de segundos, se conserta totalmente. Para piorar, a escavadeira para de funcionar e Dennis tenta reativá-la. Nesse meio tempo, o carro parte com tudo em direção ao escritório, para eliminar Lee de uma vez por todas. A garota se desespera e o carro se choca com tudo, porém, ao invés de atingi-la, o impacto arremessa Arne pelo parabrisa. Arne, em seus momentos finais, tenta acariciar o seu precioso carro, porém ele não resiste aos ferimentos e morre em frente a Christine. Sem poder fazer mais nada, Lee foge dali, mas Christine, em um último ato de vingança, dá ré com tudo para tentar acertar a garota. No último segundo, Lee consegue desviar e o carro fica preso em uma coluna. Dennis aproveita essa chance e, depois de reativar a escavadeira, ele avança com ela em direção a Christine. O golpe o acerta em cheio, entretanto, o carro resiste e tenta fugir. Christine parte na direção de Lee, só que Dennis usa a garra da escavadeira e perfura o veículo por trás. Com esse golpe, o carro endiabrado parece perder energia e fica desativado. Lee corre até a escavadeira para se unir a Dennis, porém Christine se ativa novamente e começa a se reconstruir mais uma vez. Então, para acabar com o mal para sempre, Dennis liga a escavadeira e passa por cima de Christine, que tenta resistir, mas é completamente esmagada. A luta, enfim, acabou e, no dia seguinte, Dennis e Lee se reúnem com o detetive Jenkins em meio a um ferro velho. Lá, eles encontram Christine transformada em sucata compactada. O perigo parece ter acabado, só que os três escutam uma música muito parecida com as que o carro demente costumava tocar na rádio. Felizmente, era só um dos trabalhadores do ferro velho com o seu aparelho de som. Por fim, os três vão embora dali, porém eles não percebem quando um pequeno pedaço de Christine começa a se mexer, provando que o carro diabólico ainda vive. É, galera, mas e vocês o que acharam dessa história? Será que Christine encontrará um novo dono e irá se vingar de Dennis e Lee? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho